O que é a guerra da Ucrânia? 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 A gente como distribuidores, fabricantes, a mesma coisa. Então, a gente criou o nosso mercado rompendo todas as dificuldades. Então, haja visto que a gente sempre foi surpreendido por fatores negativos e até agora eu particularmente não vi nada que acontecesse que falasse, nossa, isso vai colaborar demais para o setor desenvolver, isso aqui vai facilitar muito isso ou aquilo. Obviamente, tivemos um marco legal, isso foi importante sim, mas as consequências de dificuldades a gente ainda vai entender, mas eu acredito que 2022 para 2023, aí eu vou para outra provocação. Eu sempre falo o seguinte, todo mundo, será que já estudou a 14.300 de fato? Será que todo mundo sabe o que é simultaneidade? Será que todo mundo sabe o que muda de fato? A compartilhada vai continuar existindo, com a extinção de 50% pelo menos da demanda, a extinção da parte da disponibilidade de rede e afins. Eu acho que a gente vai conseguir se reinventar, até porque a gente precisa se reinventar. A gente brinca, tem um ditado que fala que foguete não tem rede de fato, eu acredito que a energia solar fotovoltaica seja esse foguete. Então, o mercado vai se adaptar sim agora, é claro que nem todos vão passar de ano. A gente precisa estudar muito se quiser passar de ano. Quando eu falo passar de ano, gente, é se reinventar mesmo. É por isso que eu fiz a provocação aqui na minha palestra, para explodir a cabeça, porque a gente tem que começar a falar mais de números agora, do que propriamente ficar preso à questão de vender modos, inversores. Ah, meu modo, isso, meu inversor, aquilo, porque senão vocês vão continuar vendendo preço. E as pessoas estão afins de buscar rentabilidade, coisas que realmente tem a parte sustentabilidade, tem a parte da vaidade, deixar bonito e tudo, mas muito mais do que isso, dados aos pontos que o Mauro falou aqui, eu acho que a gente tem que se preocupar também com essa parte de sustentabilidade, mas é um negócio que você contribui com tudo isso que foi dito, para evitar tudo isso, diminuição de combustível e esforço, mas você ainda ganha dinheiro. Poxa, a pergunta que tem que ficar é, o porquê não fazer energia solar fotovoltaica? Então, eu acredito muito na perpetuidade do mercado. Obrigado. Obrigado, Mauro, pela pergunta. Eu acho que o Léo já fez uma boa contextualização aí. Vou acrescentar algumas coisas. Quando a gente fala em sustentabilidade, é interessante ver que sustentabilidade, um dos pilares da sustentabilidade é o econômico. Então, de fato, o solar hoje é realmente sustentável. Em 2010, ele era sustentável do ponto de vista ambiental, mas não globalmente sustentável. Então, hoje, no ponto de vista da sustentabilidade, a gente tem uma ferramenta, que é a energia solar, que ela é completa, do ponto ambiental, do ponto econômico, do ponto social, de geração de emprego. Então, só complementando o que o Léo falou, a gente acredita que realmente é um foguete aí que não tem ré. Se bem que já fizeram esses foguetes com ré agora, né? Mas não tem mesmo. Então, é tendência, né? É um negócio que não tem como voltar atrás. E quando a gente pega os números agora, extrapolando, não olhando só o Brasil agora, mas olhando global, a gente olha que a nossa dependência da matriz fóssil está decrescente. As usinas fósseis estão em descomissionamento, ao passo que as energias renováveis estão entrando aí cada vez mais. E melhor do que isso, com um custo melhor do que as fósseis. Então, aí é a grande virada de chave que a gente tem para, de fato, as energias renováveis, de forma geral, não falo só de solar, continuarem aí crescendo num passo bastante interessante. Bom, meus colegas aí foram bem felizes, né? O Léo e o Kirk aí com os comentários. Então, basicamente, acho que a pergunta é muito pertinente, né? Por que não energia solar? Acho que esse que é o ponto que a gente sempre se provoca. Quando a gente está falando e a gente comenta muito dentro da Intelbras, é um prazer muito grande trabalhar com uma solução que, além de gerar um benefício econômico aí para as pessoas, e quando a gente fala, não somos só nós quatro aqui, todos vocês, e quem está acompanhando via web aí também, a gente está falando de economia e sustentabilidade, né? Algo que a gente está ajudando aí, colaborando com o futuro aí do planeta, né? E, ao mesmo tempo, ajudando numa economia financeira de uma família, numa previsibilidade do negócio, na sustentabilidade de uma corporação, né? Previsibilidade de custos, né? Então, realmente, é algo que não tem por que voltar atrás, né? Os custos aí mostram que a gente está numa direção aí de sempre estar com o mercado muito capaz e muito potencial, né? Então, é uma oportunidade para todo mundo que está no setor. A gente falou um pouquinho na palestra ali a quantidade de unidades consumidoras aí que ainda necessitam usufruir desse benefício, né? Então, é um combo, né? A gente fala que é um combo, né? É poder ajudar o planeta e ajudar o bolso do consumidor. A gente tem todas essas questões aí que estão acontecendo no mundo, né? Alheias à nossa vontade, né? Mas se a gente conseguir mostrar isso para o cliente, né? Mostrar que talvez a gente tenha um investimento pontual agora, que isso vai te trazer uma proteção futura, né? Não interessa o perfil do consumidor. Acho que a gente vai conseguir fazer com que ele responda que, realmente, por que não é energia solar? Então, esse é o meu ponto de vista. Excelentes colocações, né? Como sempre, porque, mais uma vez, né? Que eu estou no meio de feras muito grandes. Eu sou caçula no solar dessa turma aí. Eu acho que tem... Eu fiquei pensando aqui de tantas coisas incríveis que eles disseram. Acho que tem duas responsabilidades nossas aqui. Que se a gente conseguir abraçar isso e fizer isso bem, a gente vai conseguir fazer prosperar muito ainda o mercado. Não só de solar, mas de energias renováveis, de geração distribuída. Primeiro é o seguinte, como cidadãos, né? A gente precisa lembrar que, por mais que nós, brasileiros, a gente tem uma descrença natural no sistema político e nas mudanças, né? Tipo assim, cara, isso aqui mexe com gente muito grande, isso aqui não vai acontecer. Não se freia o progresso. Só Deus pode parar o progresso. Veja o caso dos transportes por aplicativo nos aeroportos. Você quer um negócio mais poderoso do que o dono de vaga de ponto de táxi. Veja o que aconteceu aí com os hotéis e AirBnB. Tem coisas que não dá para segurar, porque a pressão mundial é muito grande. Energia é um negócio muito complicado. A tecnologia, cada vez que um transistor muda, que aumenta a velocidade, reduz preço. Tem uma coisa que aumenta junto com a tecnologia, a demanda de energia, cada vez mais energia para produzir energia. A gente precisa de energia para movimentar essa máquina toda. Então, como cidadãos, a gente precisa lembrar disso e lembrar que, sim, a nossa voz faz a diferença. Então, é a pessoa que trabalha lá na nossa casa fazendo a limpeza, é o nosso chefe na empresa, é o nosso sócio, é o professor dos nossos filhos na escola. Todas essas pessoas acham que a conta de energia deles é muito mais cara do que deveria e estão completamente abismados com o valor dos combustíveis fósseis. Então, o veículo elétrico é uma realidade. O Renault Kwid elétrico de 140 mil reais não vai perdurar muito tempo. É óbvio, os políticos vão ter que continuar beliscando a parte deles, eles vão ter que mudar e tirar dinheiro de outro lugar que não seja ICMS de combustível. Então, isso vai acontecer. E a gente precisa estar pronto para isso. E para estar pronto, agora é a segunda parte da responsabilidade. Agora, não mais como cidadãos, mas como integradores, como distribuidores, como profissionais do meio que vivem disso. Que vivem disso. Toda vez que eu falo isso, eu lembro da minha menina que fez 15 anos agora e é a coisa mais linda do mundo, o pai. Eu já falei isso para o meu amigo, que eu não vou dizer o nome dele aqui, porque senão a gente traga a brincadeira. Só lá da depressão tem que acabar, Léo. Ele tem que acabar. Quando eu dou treinamento, eu venho da minha área, como eu disse, biologia, fisiologia e tal, acabei fazendo mestrado em neuromarketing. Existem três motivos pelos quais uma pessoa compra alguma coisa. E sempre que um cliente vai comprar energia só lá, ele pensa. Por que só lá? Por que agora e não amanhã? Então, por que só lá e não a Disney? Por que só lá e não trocar de carro? Por que só lá e não outra renda fixa ou então criptomoeda? Se é investimento, se é... Por que agora e não amanhã, já que postergar sempre é prazeroso para o nosso cérebro, principalmente quando envolve desembolso? E terceiro, por que com a sua empresa, com a sua empresa e não com a empresa do colega lá de trás? Enquanto nós, através da nossa irresponsabilidade técnica, eu digo a nossa porque o mercado é nosso, a gente não fizer as coisas direito, a gente vai depor contra a primeira pergunta, que é por que não só lá? Porque vocês não fazem por onde? Eu prefiro pagar a Enel, eu prefiro continuar pagando 100%, colocando o meu recurso lá na concessionária X, porque lá é garantido, pelo menos, e a minha... Eu não vou correr o risco de ter que pagar um financiamento e a conta de energia, porque o meu sistema não está gerando. Então, nós somos responsáveis por isso. A gente precisa dar tanta dor de cabeça para esse governo, dizer que a gente não tem o que fazer se não apoiar, porque os caras são bons pra cacete. Com perdão da palavra. Muito bem. Eu só queria lembrar o que o Igor falou, complementar o que o Igor disse em relação ao avanço disso aqui, né? Porque eu me lembro, alguns aqui, acho que têm idade para isso, quando a linha fixa tinha que ser declarada no imposto de renda. Era um patrimônio. Então, você aqui, lembra, quando tocava no início, tocava, você pagava para receber, pagava para ligar. Se você saísse do teu município, você não atendia, porque ia pagar muito. Mas é o que você disse, a evolução tecnológica está aí. Vamos abrir, então, para a pergunta. Se alguém tiver, por favor, levanta a mão, diga o nome, que eu vou passar o microfone aqui, por favor. Senão, eu continuo bate-bola aqui com eles. Não estou conseguindo enxergar aqui por causa da luz. Alguém? Ali. Boa tarde. Meu nome é Fabiano. Acho que eles não vão ouvir, né? Fala alto. Levanta, levanta e fala alto. Boa tarde. Meu nome é Fabiano. O Igor falou sobre, o repórter complementou, o Mauro, sobre o avanço da tecnologia, né? E, realmente, ela avança muito rápido, a passos largos. A tecnologia, hoje, empregada na fabricação dos módulos, ela está acompanhando esse passo largo do avanço da tecnologia? Bom, vou tentar. Eu vou responder aqui, acho que os colegas vão poder responder. A pergunta é direcionada para quem? Você quer que alguém responda? Bom, acho que nós, Forte e Leve, somos industriais, WEG é industrial, né? Eu acredito que o Teobras também é industrial, enfim. A gente está se tornando uma indústria também, todos os distribuidores são, mas a gente também se revolta muito na questão de não poder fazer aqui, tá? Isso é um ponto. Agora, com relação à tecnologia, por exemplo, nos módulos solares, a gente vê os módulos crescendo de tamanho, mas a eficiência deles não muda. Então, o que... E é um erro que o setor comete, de, às vezes, achar que está indo para o modo maior, está tendo mais tecnologia. Na verdade, eficiência é potência por área, né? Então, eu não tenho visto tanta evolução, porque a questão da sintetização, o silício como semicondutor, acho que ele já bateu no teto. Dali, é muito difícil se evoluir muito nessa questão, por exemplo, de tirar mais eficiência tecnológica daquela, do silício, né? Do mono, o mono já está chegando ao final. Talvez venham outras, tem mais, acho que, duas ou três tecnologias que estão por vir, talvez melhorem um pouquinho a eficiência. A gente lá, por exemplo, está investindo no Force Solar, que é a Telureto de Cádmio, é um outro semicondutor. Ele tem algumas características diferentes, pouco menos desgaste e tal, mas... E a questão dos inversores também, né? A tecnologia dos inversores. Isso, sim, dá para melhorar, acho que bastante ainda. Máquinas mais eficientes, máquinas mais duradouras, porque a gente tem um problema aqui no Brasil, que, às vezes, a tecnologia sai lá fora e ela acaba não chegando aqui por diversos fatores. Mas uma das coisas que mais prejudicam nós aqui no Brasil é que, por exemplo, eu vim do ramo automotivo, o pessoal quer trazer as coisas para o Brasil, esquece de tropicalizar. Principal, aí são dois fatores, tropicalizar o produto, que é, por exemplo, a temperatura do Brasil, ela é mais quente, em média, do que a maioria das regiões. O Brasil chove em algumas regiões mais que as outras, em P66, será? Algumas características nesse sentido. Mas, mais do que isso, tropicalizar o processo de trazer, de se fazer negócio com o brasileiro. Então, a gente não vê isso. A gente vê, às vezes, fabricantes empurrando produtos em nós, brasileiros, para que a gente se adapte e tente colocar aí isso como sendo inovação tecnológica. Eu acho que o mundo está caminhando para a inovação, sim. É um caminho natural de tudo. mas eu acho que tem muita coisa boa ainda por vir, principalmente nessas questões de inteligência, de gerenciamento, de inversores, e também, claro, nos módulos. Eu acho que se complementar aqui um pouquinho, do ponto de vista do módulo mesmo, não existe muito espaço quando a gente fala olhando no curto prazo, né, Léo? Agora, assim, longo prazo, 10 anos, 15 anos, aí é bola de cristal. a gente já não consegue ver, mas, assim, o próximo ano, um, dois anos, uma coisa que o Léo falou que é bem interessante aqui e é uma característica para vocês conhecerem do mercado brasileiro. Esses módulos enormes, 600 watts, 2,5 metros de módulo, né, isso não se usa na Europa, nem nos Estados Unidos. Por quê? Porque não é ergonômico o cara subir no telhado com um módulo de 40 quilos, né? Mas aqui criou-se essa cultura de que quanto maior a potência do módulo é melhor, mas o que não é não retrata a realidade e acabou virando uma característica de mercado e o pessoal foi, e isso, o integrador tem um papel importante porque é o discurso de venda lá na ponta que foi utilizado que acabou convencendo a ponta de que um módulo, ah, esse módulo de 550 é melhor que o de 500. Por quê, né? Então, o mercado acabou tomando essa característica. Nós temos aqui o mercado brasileiro e o mercado indiano. São os únicos dois mercados que trabalham com módulos desse tamanho que a gente trabalha para a instalação em telhado, né? É claro, usinas, faz todo sentido trabalhar com grandes módulos. Só agregar esse ponto aí. Bom, perfeito, né? Eu havia, inclusive, comentado isso, né? Durante a minha fala. Realmente, a gente está num mercado que existe esse posicionamento aí de... Precisamos de módulos superpotentes, né? E existe uma... Inclusive, recentemente, eu fui questionado pelo nosso gerente de intralogística, Guilherme, preciso saber o que vai acontecendo que vem em relação à tecnologia do módulo. Vai aumentar, vai diminuir, vai ganhar eficiência? E aí, exatamente o que o Kirk e o Léo comentaram aqui, né? A gente não vê a curto prazo, a gente não vê esse ganho por área, né? A curto prazo, a gente sabe que tem muita tecnologia sendo estudada e sendo desenvolvida, mas a curto prazo, a gente só vê um módulo aumentar de tamanho, né? Enquanto a gente vê que o nosso setor e realmente, como o Kirk falou, é um papel do integrador conseguir colocar esse conceito para os clientes finais de que não existe o melhor módulo, né? Existe se o vatpico está cabendo no seu bolso, se aquele sistema ali está de acordo com o que você precisa, se você precisa usar um inversor ou um microinversor, que daí é o que o Léo comentou, né? Quando a gente está falando aí de um cenário Brasil, a gente precisa ter produtos adequados, né? Então, aquele microinversor que tem um D-Rate em específico, aqui no Brasil, ele é mais impactado do que uma venda nos Estados Unidos, né? Então, são várias coisas que precisam ser analisadas no âmbito da tecnologia. O módulo tem esse ponto de interrogação, porque a gente está sempre no estudo, mas a gente não está vendo no curto prazo essa mudança e é um pouquinho mais de conceito que a gente tem que estudar. Agora, inversores, microinversores, a conversa entre os dois, que às vezes é difícil, Os caras estão lá na China, lá, os detentores da tecnologia e não se conversam, né? É incrível, né? Lança um módulo de 650 e os inversores não conversam com nada, né? Então, é muito engraçado isso, na verdade. a gente aqui, como área de pesquisa e desenvolvimento que os colegas aí também possuem, discutimos, instruímos para que sejam feitas as correções dos equipamentos, né? E desenvolvemos em conjunto para fazer essas correções. Então, às vezes, parece que a gente aqui está mais atualizado do que está acontecendo lá fora. Tá? Mas tem várias tendências, várias coisas acontecendo, só que o mercado tem essas variáveis aí. O módulo é um ponto de interrogação que a gente deve ver tecnologias surgindo, mas a curto prazo é ganhar tamanho. Essa é a realidade do momento, tá? Já que o assunto vem se desdobrando, Muito interessante esse formato. Então, quando chega aqui, mais uma vez, a gente acaba tendo que falar de vendas, porque, afinal de contas, é o sell-out. Não adianta. Se a gente não vender aqui na ponta, não tem fabricante no mundo que dê vencimento, não. Isso, a primeira vez que eu ouvi falar, eu acho que me chocou, assim, quando eu comecei a conversar com pessoas que vendiam energia só lá no mercado, foi quando um colega chegou e disse assim, não, é porque o cliente só quer se for. Eu falei assim, não, peraí, peraí, como é? Só quer se for? Tipo assim, na minha formação como vendedor, eu sempre fui vendedor técnico, trabalhei com educação, com material didático, sempre coisas, muito técnica. Não, mas quem, o cara pode até dizer que quer ou não quer, mas quem diz o que ele vai usar sou eu, que é o profissional técnico que sou eu. Então, isso aí, claramente, é uma cultura, essa história de potência, então, é o que vocês disseram, o público leigo, ele pensa, a mente dele está ancorada em mercados que ele tem mais domínio. De um modo geral, o brasileiro é um cara que gosta de carro, então, ele pensa em potência sempre de motor, como se o mais potente fosse sempre o melhor. Da mesma forma, o eletrodoméstico, o liquidificador, não, esse aqui é de 2 mil watts, então, eu vou querer esse em vez desse mil. Se você for conversar com a fábrica de eletrodoméstico, provavelmente, ele vai, cara, nem precisa, ele nunca vai processar um alimento para usar 2 mil watts, mas ele quer porque ele tem uma ideia de poder, não, mas se eu quiser um dia fazer, eu vou querer o de 2 mil watts. E isso se reflete claramente no nosso mercado. E aí, às vezes, você até combina bem com a questão de combinar bem módulo e inversor, ali está no data sheet do inversor, mas você não analisa uma curva lá de geração e não consegue, e não vê lá o que é, o clipping que está acontecendo. E no final, em vez de você usar, às vezes, um micro inversor de 1.500 com um módulo de 505, não, eu quero o de 2 mil com um módulo de 800 watts, mas ele começa a clipar lá embaixo. Então, assim, a gente precisa estudar muito, ter muitos dados, muitos dados. Olha, quem tem cliente, quem tem base de dados, tem argumento para falar com o seu cliente. Amigo, eu tenho 400 clientes instalados em monitoramento. Está aqui os dados. Certo? Então, você é o cliente, você tem o poder de decisão, mas confie no que eu estou lhe dizendo porque vai dar bom. O meu compromisso é, acima de tudo, com a sua geração. Então, no final, é isso. É a nossa capacidade de persuasão através de argumentos técnicos que tem que imperar para com ou sem tecnologia de ponta a gente conseguir vender bem. gente, a gente tem mais uma pergunta aqui, a última. Passa ali para mim, por favor. Acho que dá para ouvir. Pode ficar à vontade. Por que não fabricar os módulos no Brasil? estamos vendo essa tendência forte. Os próximos anos vão ser maiores ainda. Por que não fabricar aqui? Sendo que nós, hoje, detetemos essa tecnologia. de forma bem simples e direta, a gente não fabrica no Brasil porque sai mais caro e ele não tem proteção do que vem de fora. Então, se o consumidor estiver disposto a pagar mais caro, faz sentido. Quando a gente está falando de competir com uma fábrica na China, com o que tem, processos de trabalho diferentes dos nossos, eles conseguem ser mais produtivos, as pessoas podem trabalhar jornadas de 12, 14 horas. Então, aqui para fazer a mesma coisa eu preciso do dobro de equipe. Fora a carga tributária que existe. Então, basicamente é incentivo. Não existe um incentivo para que eu consiga ser competitivo fabricando no Brasil. Falou bem simples. Tá bom. Só reforçando o que ele comentou para ficar bem claro, a questão é fábrica, nós temos capacidade, não é dificuldade nenhuma isso, somos grandes fabricantes aqui também, só que é inviabilidade financeira, o momento é inviabilidade financeira, não tem proteção para o módulo fabricado nacional a ponto de viabilizar. Tá bom? Muito bem, eu quero agradecer a todos vocês, a gente encerra aqui esse painel, só queria fazer um adendo muito rápido, que acho que vale para tocar em cada um de vocês. eu como jornalista da área, eu percebo que a gente ainda tem milhares de brasileiros que ainda não sabem o que é geração distribuída. E isso é papel de vocês, claro que é nosso, da imprensa, eu hoje coordeno o jornalismo da BGD, a gente tenta produzir esse conteúdo, é o começo de um trabalho, mas é fundamental que cada um de vocês explique, olha, geração distribuída é o quê? É sinônimo de gerar a própria energia. e isso é bom para o bolso, é bom para o meio ambiente, é bom para o futuro e é bom para o presente. Não se esqueçam disso, é fundamental que isso aconteça. Obrigado a cada um de vocês.